Olá pessoas lindas do meu canal, olha a minha rosa, que linda, o que dizer das rosas, né? As rosas não falam, simplesmente exalam, um perfume maravilhoso. Olha que delicadeza, gente, perfeita. Vocês gostam também? Deixe um comentário aqui no meu canal, se vocês gostam, se vocês têm rosas, roseiras. Eu tenho a vermelha, a cor de rosa, a cor de chá e a branca, viu? E vou procurar plantar mudas de roseiras, amarela também. Linda, né? Delicada que só. Particularmente eu amo esse cantinho aqui. É o cantinho do bate-papo, né? Daí eu coloquei, gente, eu gosto dessas coisas. Fiz uma plaquinha que está uma suculenta e uma violeta, né? Uma das minhas violetas. Viva a natureza! Viva mesmo, né? Porque a natureza é divina, encantadora. E eu tenho outro cantinho que eu particularmente gosto muito também, que é esse aqui. É o cantinho harmonioso. Aí eu fiz uma placa da harmonia. Eu gosto dessas coisas, né? Isso é muito bom. Palavras positivas nos ajudam a viver melhor a cada dia. Vou contar um segredo pra vocês. Eu queria muito encontrar a avenca. Finalmente encontrei. Tô cuidando dela, assim, com todo carinho. As folhagens são muito delicadas, como vocês podem ver. Mas eu não encontrei aquela avenca cheia, como eu queria, né? Mas eu encontrei essa muda e, pessoal, eu tô amando. E aí hoje eu decidi fazer um adubo orgânico. Tinha tempo que eu não fazia. O adubo orgânico é com cascas de alimentos que você pode fazer. Você pode juntar casca de inhame, empim, casca de banana, de ovos, pó de café, depois do café passado. Bater tudo no liquidificador, casca de cenoura, de batata, enfim. Esse adubo, ele é rico. E aí fortalece a sua planta. E eu hoje usei em quase todas as minhas plantas. Eu faço isso agora a partir de 15 em 15 dias, né? Isso é muito bom porque fortalece realmente. E a samambaia americana é perfeita, né? Como eu sempre digo, mais um dos desenhos de Deus. Gente, eu amo as minhas samambaias. Essa aqui, particularmente, é fascinante. E eu também adubei ela hoje, né? Com adubo orgânico. Ela gosta, pessoal, de ficar assim, bem úmida. É bem fácil de você cuidar. Ela não gosta de vento, nem de ficar exposta ao sol. Ela fica aqui na minha varanda, numa sombra, com muita luz. Flechinhas, flechinhas de sol, pouquinho, né? E é assim que ela gosta de viver. Linda, né? E é fácil de você cuidar. Muito fácil. Você vai observando como está o solo. Se o solo estiver seco, não pode ficar seco, seco de tudo. Você coloca água, né? Ela gosta de ficar bem úmida. Tá linda, né, gente? Olha só. Muito linda, exuberante. É uma das minhas samambaias preferidas. No outro vídeo eu mostrei pra vocês a samambaia chorona, a samambaia da Amazônia, né? Entre outras, a renda portuguesa. E agora eu tô mostrando pra vocês a americana. Pessoal, e essa é a renda portuguesa. Linda, majestosa, com suas folhagens... Sensíveis. Sensíveis. Desenhos de Deus, como eu sempre digo. E olha só, gente. Ela estava num lugar que não pegava luz por detrás do seu chachê. Eu mudei, claro, de lugar, né? E aí, como vocês podem ver, vou mostrar pra vocês. Ela agora começou a brotar. Não só a samambaia, qualquer outra espécie, como qualquer outra planta. Se não pegar luz na parte de trás, ela não vai florescer, ela não vai desenvolver como deve. Linda, né? Ela não requer muitos cuidados, não. Mas gosta muito de um adubo. Gosta muito de ficar com o seu solo úmido, né? Como todas as outras plantas. E ela está maravilhosamente linda. Pessoal, se vocês gostaram do meu vídeo, dê um like. Se inscreva no canal, pra que vocês possam receber novos vídeos com novidades. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo da rua.